Vem viver a vida amor Que o tempo que passou não volta não Sonhos que o tempo apagou Mas para nós ficou esta canção Há muito, muito tempo eras tu uma criança Que brincava num baloiço e ao pião Tinhas tranças pretas e caçavas borboletas Como quem corria atrás de uma ilusão Há muito, muito tempo era eu uma criança Que te amava eternamente sem saber Vinhamos da escola e oferecia-te uma flor Que tu punhas no cabelo a sorrir Vem viver a vida amor Que o tempo que passou não volta não Sonhos que o tempo acabou Mas para nós ficou esta canção Daqui a vinte anos Quando tu já for velhinha Talvez eu já não exista para te ver Ficas à lareira A fazer a tua renda Mas que importa se recordar é viver Há muito, muito tempo O tu e eu, tu e eu Tu e eu, tu as crianças Que brincavam num baloiço e ao pião Vinhamos da escola Vinhamos da escola Que o tempo acabou Mas para nós ficou esta canção Amém.